E hoje a gente veio no restaurante oriental. E olha o que é isso aqui. Fala Sérgio, o que é? Isso é folha de vinha. E dentro é carne. Muito gostosa. E molho de alho. É, experimentei. Não gostei muito por causa da folha, mas é porque eu não estou adaptada a isso. Diferente, né? E essa aqui é uma limonada. Geralmente a gente vai nos lugares e nunca tem algo gelado ou mesmo gelo. Porque aqui o pessoal não é acostumado a tomar nada com gelo. Não é comum pra eles. Qual que é o nome desse restaurante aqui? Litinique. Hã? Litinique. Litinique. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Isso aqui, ó, é a folha da vinha, né? Da... Da alveira. E é recheado com carne. É recheado com carne. O nome dele é... Dalma. Dalma, o nome. E agora chegou um outro negócio que o Sérgio já pediu. É um espetinho. Qual o nome? Chaslick. 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 Um espetinho de carne, normal. E por último... Hinkali. Como? Hinkali. Hinkali. Isso é coisa só pra segurar, não pra comer. Mas pode comer. A bordinha, a segura aqui e come. Então é isso. Experimentando pratos diferentes. Hinkali. 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 Hinkali.